Minha saudação, Mutumbaché, uma abençoada semana a todos vocês, última quinzena do ano de 2019, né? Eu tô chegando hoje de viagem, eu tava em interior de São Paulo, fui a Indaiatuba, Vinhedo, Americana, é por aí fazer uns trabalhos, largar uns cabritos com farofanas em cruza, e já tô de volta pra encerrar essa última quinzena do ano, né? Tenho por convicção, podem salvar esse vídeo, que 2020 é o último ano meu de atendimento. 2020 eu vou pegar com todas as mãos aí as calças e com todos os pés também, e eu vou encerrar 2020 os meus atendimentos à distância, e vou me dedicar apenas aos atendimentos no terreiro, a partir do outro ano, porque o trabalho online, ele é muito cansativo, não é reconhecido, a gente não sabe quem tá aí do outro lado, né? E não tem toda a história a ser respeitada como a gente gostaria. Então, às vezes as pessoas nos procuram com uma ideologia, com uma, né? Nem tudo as claras, nem tudo as verdades, e quando você tá presencial, olho no olho, a história muda. Então, 2020 é meu último ano de atendimento online. Breve, vocês vão ver que eu vou tá reduzindo mais uma vez os vídeos aí, mas vou deixar pra tá falando isso daí lá em janeiro, tá? Vou aproveitar a oportunidade pra falar pra vocês que dia 30, né? O penúltimo dia do ano, é uma segunda-feira, eu vou encerrar os trabalhos do ano, tá? Todo ano eu escolho uma linha pra serem feitas os últimos, o último trabalho do ano. E, esse ano, mais tarde vocês vão entender o porquê, eu escolhi a linha de ciganos. Então, meu último trabalho desse ano, do dia 30, a última mesa, a última oferenda, o último trabalho grande que eu vou fazer esse ano, vai ser para a linha de ciganos, tá? Não tem nada a ver com os trabalhos de entrada para o próximo ano, não. É os trabalhos para encerrar, para tratar o encerramento desse ano aqui, tá? Então, nós vamos estar batendo um trabalho pra ciganos, pra linha dos ciganos, né? O pessoal de terreiro acha muito bonito, gosta, porque, enfim, a música, comida, tudo é uma oferenda bonita. É uma oferenda viva, diferente da de chú, a de cigano é feita com uma certa alegria, com um certo prazer. Então, foi a linha que eu escolhi. Quem quiser estar participando, trabalhando, enfim, fazendo algum trabalho aí nessa linha, só tá entrando em contato aí com os meninos que eles explicam, tá bom? Então, uma boa e abençoada semana pra vocês, uma abençoada quinzena. Eu vou gravar agora aí os próximos vídeos até o final do ano. E vocês vão acompanhando, vão assistindo aí, e eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha ideologia, dos meus pensamentos, da minha forma de ver as coisas, né? Não quero que ninguém me leve como uma pessoa, enfim, que vá salvar alguém, que vá salvar o mundo, que vá resolver os problemas. Eu procuro ser coerente e verdadeiro e fazer as coisas dentro daquilo que tá disponível pra ser feito, tá bom? Motum Baxé. Tá bom. Música Obrigado.